Eu tenho, de vez em quando, recebido vários comentários em matérias diversas, tá? E principalmente de um tempo pra cá, de dois dias pra cá, dessas notícias que estavam sendo analisadas que ele não daria nada, muito contra a atual administração, a atual diretoria, tá? E uma das coisas que é colocada é a sua não gestão, que você terceiriza a sua gestão para o gigante, e a oposição ultimamente tem falado que você, que você não, que a diretoria, diante das negociações com o MESP, como caminhou, que seria melhor que vocês renunciassem. O que você acha disso? Posso responder antes de eu estar conversando? Depois, quando o senhor preparar a resposta, engraçado, né? É no Brasil inteiro, e você é um dos críticos disso, de falar de terceiro turno, né? Você é um dos críticos disso, e você abre espaço no seu jornal pra falar disso. Não existe terceiro turno. Eu acho que quem perdeu tem que aceitar a derrota e se preparar pra ganhar na próxima eleição. Igual a gente tá acontecendo no Brasil, pra mim a crise já é esse kit agudo, que você dá a maior cobertura, apesar de você criticar o que existe a nível do seu não. Olha, nós somos eleitos e com uma diferença muito grande. O que vem, né, eu vou dizer até desses servidores, que são da chapa 2, que perdeu, a mim não importa, porque eu tenho a confiança dos servidores aqui pra gente, sabe? Os servidores conhecem muito bem essa diretoria. Nós fizemos uma diretoria, a presidencialista, nós fizemos, é colegiado, e eu respeito muitos, muitos diretores. E com transparência. E com transparência. Aqui, dignidade não manda não. Aqui, valente, não manda não. Existe uma diretoria. Ninguém. Existe uma decisão de diretoria. E eu respeito muito isso. Eu respeito muito isso. Agora, com relação a esse pessoal, que eles vêm em 2018 e trabalham pra eleição. Agora, eu acho que esse também, em coisa geral, não é o momento disso. Sabe? Agora é o momento de unir força. Entendeu? Porque eles não vêm, eles não participam de uma assembleia pra depois sair falando. É muito fácil eu ir lá e criticar, mas não participar. Eles perderam as eleições e jamais participaram de uma assembleia. Depois, você pode contar nos dedos. Não são todos, não. Porque tem pessoal da chapa 2. Depois, são muito bacanas. E que nos ajudam. Por exemplo, a própria Nancy, que era da chapa 2. A Nancy. O próprio Demetrius, que era candidato a presidente, é um cara bacana que tem ido, né, Ivanete? Foi nas últimas... Entendeu? Então, são algumas pessoas desse grupo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não pode generalizar que são servidores. Isso tem um bom certo. O problema de AI te pegou nesse país. É. Ok.